TUBKID TUBKID apresenta os três galos tenores de lúculo, alvorada e madrugada. Aqui no beijinho doce a gente acorda, todo mundo num segundo ficar de pé, vamos acordar, tomar café. Que o dia vem nascendo e o sol prometendo que vai ser tudo de bom pra alegrar seu coração. No trabalho, na escola, ser feliz é show de bola, acordar com disposição. Aqui no beijinho doce a gente acorda, todo mundo num segundo ficar de pé, vamos acordar, tomar café. Que o dia vem nascendo e o sol prometendo que vai ser tudo de bom pra alegrar seu coração. No trabalho, na escola, ser feliz é show de bola, acordar com disposição. Comentendo nascendo e o sol... Comentendo nascendo eente irán o sol de bom pra alegrar seu coração. Ah! Ah! Ah!